Hoje, nossos corações estão pesados, e nós os olhos embaçados pelas lágrimas. Nossa querida Melzinha, nossa fiel companheira de quatro patas, partiu após mais de 17 anos de amor incondicional. Ela era mais do que uma simples cachorrinha. Era parte da nossa família. Seu pelo macio e olhos doces sempre nos acalmavam nos momentos difíceis. Quantas vezes ela nos fez sorrir com suas travessuras e brincadeiras no quintal. Melzinha partiu no meu colo. Eu a segurei com ternura, enquanto ela cruzava a ponte do arco-íris. Minhas lágrimas caíram sóbrio pelo dela, como uma despedida silenciosa. Agora, Melzinha corre livremente pelos campos verdes do céu dos cachorros. Ela não sente mais dor, apenas alegria e liberdade. E nós, aqui embaixo, sentimos saudade e gratidão por todos os momentos compartilhados. Melzinha, você sempre será lembrada com carinho e amor. Descanse em paz, nossa doce filhinha de quatro patas.